Mano Mano Boa tarde pessoal Eu sou o Alan Sou namorado da Brubis Primeiramente eu vou pedir desculpa Pra vocês porque eu to aqui Quase uma hora tentando gravar um vídeo E não consigo, meu amigo ta ali me esperando Ele ta bravo Hoje eu vim fazer uma trollagem com a Brubis Vou pedir ela em namoro Assim, vou gravar, vou tentar Já tentei gravar muito vídeo aqui falando aqui Quase uma hora e não sai nada Agora eu to vendo como que é difícil isso É o sonho dela, é um dos sonhos dela né Esse vídeo ai Ta ao meu alcance Sou muito vergonhoso Não consigo nem aparecer falando Mas eu vou mostrar aqui a trollagem Primeiramente Ela não gosta que eu beba né Aí Eu postei aqui Eu postei isso gente Postei isso aqui no meu status Eu bloquei todo mundo, deixei só ela e a amiga dela que ta me ajudando A Dani A DaniTuber Eu postei isso no meu status Ela E a Dani viu Postei isso Isso Ela não gosta que eu beba Ontem eu tava doente né Ela ficou comigo até tarde Aí ela aqui ó Aí ela já mandou aqui pra mim Ela viu né Ela falou, você ta bebendo? Aí eu falei, oxe não pode Trata nela lá, que eu quero que ela fique com muita raiva de mim Eu quero que ela fique com muita raiva hoje Pra mim buscar lá no serviço dela E fazer uma surpresa Uma surpresa pra ela Vamos ver o que que sai aqui Porque meu Deus, como é difícil gravar Ta ficando muito pesado Pesadão Mo, eu sou uma ótima atriz? Não Não? Sim Mano Até eu to desacreditar Ela ta me mandando mensagem Ela ta falando que é mentira Velho, deixa eu ver A Bruna, eu estou indo ali comprar as coisas Pra surpresa dela A gente ta andando aqui né Mo Mo Estamos indo ali Ela ta muito brava com o Murilo Ela postou até no status Eu vou deixar um print aqui pra vocês Na hora que ela editar o vídeo ela vai pôr Ela ta muito puta com o Murilo Porque ela acha realmente que ele me traiu E ta tipo muito realista gente Eu sou uma ótima atriz Não é a toa que a gente ta no Youtube Mas tipo Ela ta muito puta com ele Muito, muito puta mesmo Ela não acreditou Ela ta... Ela duvida que ele tenha a capacidade De fazer uma coisa dessa Eu também porque ele não faria Mas... Gente, ta muito realista Agora eu vou ali comprar papel Pra decorar a parede Ela foi imprimir foto Comprar a aliança E eu vou comprar uns balões também Pra decorar o quarto dela A mãe dela já deu o ok Deixou a gente fazer tudo lá na casa dela E eu vou gravar tudo pra vocês acompanharem E assim que a Bruna puder Ela vai deverá no canal Porque ela vai editar tudo isso E se eu estiver morta Vocês já sabem Minha culpa é dele Me tirar com o pé do Alan Me tirar com o pé do Alan Se eu morrer nessa brincadeira Amiga Te amo muito Tá bom? Não fica brava comigo Obrigada, mocha Eu vim comprar os balãozinhos Acabou a luz na rua inteira Só pra ajudar a gente Comprei os balãozinhos de coração Agora eu vou ali numa outra loja Comprar fitilho Pra amarrar as pontinhas do coração E colocar as fotos O balão vai ter que imprimir lá no centro Eu tenho que avisar pra ele Porque não tem energia onde a gente mora Olha que legal As coisas não tem energia Mas agora eu vou aqui na Matheus Comprar fitilho E vou ver se aqui tem um balão de coração Pra pôr no ar Um coração grandão E vou ver quanto tá Pra poder comprar Espera aí É que eu quero um coração desse A gente vai ser um desse aqui, ó Tá bom, eu quero que encha Um ou dois? Pra quando é? Pra hoje Por quê? Depois tem que falar A fala derrubou Hoje é Talvez ela A moça já vai encher os balões Essa tá quanto? Essa tá... 144 Tira a medida Tira a medida Sobe E... E ela vai deixar essa aqui, ó Ela continua muito furta com o Morelo Coitado, ela colocou até no status O Alan acabou de passar aqui Ele foi comprar aliança Vou mostrar pra vocês Claro que eu não sei se ela vai deixar no vídeo Se ela vai querer mostrar Mas olha que bonitinha Bruna, gosto, tá amiga? Tudo isso é com muito amor Não mate a gente Olha a caixinha deliança dele Ou mate Ai, ele comprou essas Que lindas E provavelmente eu já sou o primeiro alvo a morrer Aí... Tá tudo planejado Ele vai fingir que vai terminar a corda Ele vai mandar uma mensagem pra ela daqui a pouco Falando bem assim Bruna, a gente precisa conversar muito sério E vai sumir Ele vai falar que vai buscar ela no trabalho E vai sumir do WhatsApp A Bruna fica louca com uma coisa dessas Ele vai sumir do WhatsApp Ela não vai conseguir falar com ele mais Ele vai buscar ela de moto Para baixar isso aí Vai buscar ela de moto Ela vai querer matar a gente E eu já vou subir pra casa dela daqui a pouco Com o Murilo pra gente poder arrumar as coisas Onde eu estou? Quem reconhece esse lugar? Quem reconhece? Aquele é Leo Felizardo Vira Eu não vou dar na sua cara Manda pra gente se eu chegue aqui não Aquele é Leo Felizardo A gente tá aqui Ela vai matar os dois Os três no caso Que a gente vai decorar o quarto Caralho Que é problema Achei que não ia conseguir A gente conseguiu 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 Bom dia Eu tava com o do corpo Eu não consegui nem trabalhar Eu tava com o corpo Eu não consegui nem trabalhar Eu não consegui nem trabalhar Isso existe a amidade Não é coisa Não é coisa Belinda Amor, a gente encheu os balãozão Eu pus o trepé dado pra não poder fazer as coisas Os balões enchidos Os balãozões também O Alan foi buscar a fita pra poder Colar na parede No teto E esses balões É muito difícil de encher E antes, amiga, de você me matar a linda Que eu te amo, tá bom? Muito, muito Gente, tá assim Vamos matar a Bruna do coração? Depois você manda pra mim, tá? Manda Eu ia cuidar com o meu Mas eu não tenho paciência Depois você manda pra mim A gente vai matar ela do coração? Possivelmente Amiga, só não me mata Tá? Eu te amo O Alan comprou um boquete de rosas pra ela Olha que lindo A gente encheu de balãozinho E na hora que ela chegar Ela possivelmente vai estar muito brava com a gente Então A cama dela tá cheia de coisa Porque a Bruna, ela é Fome zero Ela come de tudo A gente encheu de coisa A aliança vai ficar lá fora Porque na hora que o Alan chegar Na hora que o Alan chegar Ela vai dar pra ela Mica, tá bonito? Tá Viu? Até o moço dela falou Gente, tá muito bom Olha Vocês acham que a Bruna não vai gostar? Vou filmar toda a reação dela pra vocês Ela vai querer me matar Mas Vai valer a pena Mentira Mano Não 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 É sério? É sério? Ai, mentira Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma aí, gente Deve entrar pra pegar essa cena direito Obrigada Gente Ah Eu não sei o que a gente vai gostar Eu não sei o que a gente vai gostar Meu Deus Amor Eu não Ah, é mentira O pai que não me odeia Eu tô com barulho Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, eu não 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 Hoje tá com vergonha Nossa, meu quarto Eu não bebi, tá? Eu não bebi mesmo Não mesmo Não bebeu Mano Que linda, cara Ai, não acredito, não Você tá tremendo Tá com mal de Parkinson Meu Deus Ai, meu Deus, eu tô amorendo de novo Mano Meu Deus do céu Ai, que bonitinho Ai, meu Deus, eu acredito Mano 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 A gente amou muito bem, toca aí, parça Amiga, você chorou A Globo tá me perdendo Eu tô aqui, eu faço uma nota, a Dani tava precisando de você Mano Eu tava comigo praticamente o dia todo Ai, chega Deu uma dor de fim na cabeça Também deu em mim Obrigada Meu Deus Gente, não, sério Eu não sabia que isso é Tem alguma coisa pra falar? Não Não, eu tô vagando Tem vergonha do que? De gravar vídeo? Amiga, isso aqui Não, calma aí Isso aí tá sendo planejado há um mês, minha linda Ai, eu vou... Olha o meu negócio no meu café Bruna, você tá reclamando o quarto Eu vou ir Fala, chega Eu vou gravar Gente, olha isso Mano Mano, olha isso Ai, eu entendi que era casa comigo Ai, eu ia ter que pensar direito, entendeu? Não é assim Não é desse jeito Cadê o boy? Agora você pode mostrar ele Gente, a minha cabeça tá dando uns negócios aqui A minha também tá doendo Mãe, até você mentiu pra mim Eu falei que a Dani precisava... A minha mãe Eu tinha que falar? Gente, olha isso A minha tinha gravado naquela hora Olha quem tramou tudo isso Dani Murilo Que ainda tô com um pouquinho de áudio dele Do Alan Porque ela aqui, ó Essa atriz aqui Falou que ela foi traída por ele E como que eu fiquei? Gente, essa foi a trollagem Eu fiquei muito, muito, muito brava Principalmente com o Murilo E com a Alan Com a Dani nem tanto Porque com ela eu fiquei com mais dó Porque ela falou pra mim Que o Murilo tinha traído ela E eu tava no serviço Fiquei mal preocupada Enfim, mas Gente, sério Fiquei muito, muito, muito feliz Tá? Muito obrigada Deixa o like aí, tá? Não se esqueça do like Se inscreva no canal E me siga lá no Instagram, tá bom? Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau